E aí galera, beleza? Eu sou a Jéssica Fonseca e você está no quadro Karatecano. E aí você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, pode fazer perguntas no comentário, sugestões, dúvidas, críticas, elogios e compartilhe aí com seus colegas, beleza? Hoje eu estou com a atleta vinhedense campeã sul-americana de Karate com apenas 13 anos Yasmin Antunes de Souza. Tudo bem Yasmin? Tudo bom. E aí, como é que foi? Vamos começar do começo mesmo. Como você ficou sabendo do Karate aqui na cidade de Vinhedo? Como que você começou? Por quê? Bom, tudo isso começou em 2015 na instituição Um Afeto, onde o Sensei Marcos, aqui de Vinhedo, ele foi lá dar aula. E o Vinhedo, ele fez um projeto de colocar o Karate nas escolas. E o Afeto foi uma delas, onde o Sensei Marcos foi lá dar aula lá. E eu fui uma das atletas que me destaquei. E depois disso eu fui para o centro de excelência no centro. E aí, aí começou os treinos pesados, as competições. Aí foi que começou tudo. Como que foi essa questão, assim, do Karate? Era uma brincadeira? Era uma atividade extra? Ou você já falou, não, é isso que eu quero, que eu já vou ser atleta? Como que começou para você isso? Como que você identificou que você ia começar a ser um atleta de alto em Vinhedo? Bom, era apenas um hobby, por causa que no Afeto ele tinha várias modalidades. Tinha dança, tinha Karate, tinha capoeira. Então, era só um hobby, apenas uma... Uma atividade a mais. É, exatamente. E aí, quando ele me falou que eu me destaquei, que ele estava me convidando para o centro, aí eu falei, aí eu comecei a gostar mais. Fui para o centro, fiz todos os treinos, aí eu comecei a gostar mesmo. E aí, comecei a passar de faixa, aí começou a dar motivação, né? E aí, foi aí que eu comecei a gostar mesmo. Certo. E você, assim, como que foi lá? Conta um pouco, você conta um pouco, né, de como você começou. Quantos anos de Karates tem? Sete. Sete, né? Sete anos. É... Faixa marrom, quase, né? Quase. Tá, a gente tá esperando o resultado aí da prova que ela fez hoje, hoje, no dia de hoje, mas é... Aí, um pé na marrom já, né? É. Como que foi lá o campeonato sul-americano? Onde foi disputado? Em que país? Bom, antes do campeonato sul-americano teve a seletiva, em Calcaia, no Ceará. Aí, eu fiquei entre os dois, né, que na categoria tinha duas vagas em cada categoria, menos na sênior, que aí é só uma. Aí, teve rodízio. Tinha quatro meninas na minha categoria e teve rodízio. Aí, nesse rodízio, quem ganhou mais e o segundo, que ganhou mais, ocuparam as duas vagas. No caso, uma delas foi eu que ocupei. E aí, só foi... Aí, foi pro sul-americano. E no sul-americano foi no país Equador, em Guayaquil. O campeonato foi bem mais de boa do que eu imaginei. Eu estava bem mais nervosa na seletiva do que no próprio campeonato. Tinha vários países da América do Sul. Tinha Chile, se eu não me engano, Chile, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, Peru. Peru não. Peru. Peru são atletas bons de Catar, né? Isso. Exatamente. É o Peru. Dava pra perceber só pelo aquecimento deles na área. Peru é um país muito forte no Catar. Não tem tanta tradição no Chiay, né, no comitê, que é a luta. Mas no Catar, que são as apresentações, eles são bem fortes. Principalmente em equipe, né? Exatamente. Se eu não me engano, o Catar em equipe do Brasil perdeu o Pêltero. É, eles são muito fortes, são muito fortes. Só explicando a questão do rodízio que a Yasmin falou, é onde todas as atletas lutam contra todos, tá? Então, você faz aí, se eram quatro atletas, três lutas, aquela que tivesse a maior quantidade de vitórias, ficava com a vaga, né? E já que você falou que o campeonato sul-americano foi mais de boa do que a seletiva, como que foi encarar uma seletiva? Você encarou como se fosse, sei lá, um campeonato brasileiro? Mais do que isso até? Qual o grau de importância e de dificuldade que você sentiu na seletiva? O que você sentiu? O nervoso? Explica um pouco de como você estava nesse dia. Na seletiva, eu estava bem nervosa, por causa que foi minha primeira seletiva em toda a minha história de Karatê. E antigamente eu achava que a seletiva do sul-americano, ou o próprio sul-americano, pan-americano, era apenas campeonato, tipo, era só um campeonato insignificante. Só que aí o quê? Aí eu fui para a seletiva e eu percebi a importância desses campeonatos. E são bem difíceis por causa que lutamos com atletas do Brasil inteiro e as minhas oponentes eram bem fortes, um pouco bem fortes. E eu fiquei nervosa. No sul-americano já não fiquei tão nervosa porque eu fui com a mente limpa, dizemos assim. É um campeonato novo, né? Então... Era só... Era apenas um campeonato, um campeonato normal, como todos os outros que eu já participei. Mas... Que era um pouco mais importante do que os outros que eu já participei. É... Assim, é interessante a gente explicar um pouco da questão da seletiva, porque a seletiva ela reúne os melhores atletas do Brasil e é aqueles atletas que realmente querem chegar numa seleção brasileira, aqueles que têm condições de chegar numa seleção brasileira. Não vai qualquer atleta lá para fazer festa. Exato. Né? São atletas realmente tops de cada estado. Né? Então... Aqueles que realmente têm chance de passar. Isso, exato. E aí classificou você e uma menina de Santa Catarina, né? Isso. E aí conta lá como que foi, como que foram as lutas, quantas lutas você fez, quais países você enfrentou? Eu fiz um total de três lutas. A primeira, se eu não me engano, foi com uma boliviana. A segunda foi com a equatoriana, do país... Sede. Né? E a última foi Brasil, Brasil na final. Uma dobradinha aí, né? Foi. E faltando três segundos na final, consegui fazer um ponto, onde foi... O ponto da vitória. O ponto da vitória, literalmente, porque senão eu iria perder, por causa de falta, porque eu estava com o Han Sokushui, e iria para a bandeirada. E aí a decisão da bandeira é 50% para cada uma, né? É o que o árbitro achar que lutou melhor, ou que teve melhor desempenho, ou que procurou mais a luta. Exatamente. Mas você achou um pontinho ali no final, de ouro. De ouro. Literalmente falando. Literalmente. E por falar em ouro, mostra a sua medalha aí para a gente. Tchau. É, ela trouxe a dourada. Aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem aqui. Opa. Ó. Guayaquil. CSK, que é a Confederação Sul-Americana de Karatê. Isso aí. Parabéns, Yasmin. Obrigada. Parabéns. Yasmin, além do título sul-americano, que foi inédito, quais outros títulos você já vêm colecionando aí ao longo dos sete anos de Karatê? Bom, eu já fui bicampeã brasileira em 2019. No mesmo campeonato? Como assim? Você conseguiu duas de ouro no mesmo campeonato? Isso. Bicampeã no mesmo campeonato. Brasileira estudantil e brasileira normal. Brasileira normal. É, normal. E fui bicampeã paulista esse ano. E já fui, eu acho que, se eu não me engano, mais bicampeã paulista nos últimos anos. E são quatro medalhas de ouro. Só de paulista. Só de paulista. E teve a Copa São Paulo, né? E teve a Copa São Paulo, que peguei ouro também na luta. E aí é isso. As medalhas estão aqui. Algumas, que no caso foi uma do paulista desse ano e a da Copa São Paulo. Mostra aí. Mostra de partinho. Mostra de partinho. Onde você quiser. Onde você quiser. Aqui, ó. Federação Paulista de Karatê. E a da Copa São Paulo. Não sei. Tá focando? Aí. Aqui. E aqui. Que essa daqui foi em Santos. Terceira etapa. Aqui. E como é que foi a recepção pós-campeonato sul-americano, pós-título inédito? Bom, fui recebida com vários parabéns. Com o desfile do carro de bombeiro pela cidade de Vinhedo, pelo centro ali. E quero agradecer muito à Prefeitura de Vinhedo, aos professores que me ajudaram, ao Alex, ao Jefferson e ao Marcos e à Jéssica, por me treinar por esses anos todos, me aguentar todos os dias. Me ver todos os dias ali. E muito obrigada mesmo. Agradeço à Aline, minha nutricionista. E ao Tiago. Ao Tiago da Favela Circle, por me ajudar também aí. Até fiquei sabendo aí, né? Que teve uns stories de dupla sertaneja famosa, de peso. Peso aqui. Guilherme Iberucci. E Henrique Diego. Henrique Diego. Olha só, você que é do sertanejo, galera. Ó, Yasmin recebeu aí homenagem, parabenização aí, depois da seletiva e depois do sul-americano. E ainda falou, ainda, que se quisesse, né, subir lá no palco ainda, no show. Falou quando tivesse no palco. É, tivesse no show aqui, já tava dentro do show, já. É isso aí. Muito bom, tá ficando famosa, né? Você sentiu a pressão? Pressão no sul-americano? É, você sentiu algum tipo de pressão, pressionada, assim, um peso, assim, maior ou não? Não muito. Pra falar a verdade, eu mesmo me coloquei pressão. É, isso é normal, isso é do atleta. A gente se cobra. A gente se cobra. Pra me dar motivação no meio da luta, eu sempre falo, pensa no futuro, pensa no futuro. Não vá, desiste agora não, pensa no futuro. E como que foi a preparação pra seletiva e para o sul-americano? Muito treino. Que desde que eu comecei, eu sempre treinei muito. Minha rotina de treino é muito pesada, falando assim, pra minha idade. Mas com muita dedicação e esforço, consegui chegar até onde cheguei e é isso. É, a gente sabe que a vida de atleta não é fácil. Tem que batalhar muito e com a idade que você tem, juntar com a escola, né? Exatamente. Novas, trabalhos, é, tudo mais. Você faz mais alguma coisa fora da escola e do karatê? Não, só um curso de inglês. Inglês. Tá certo, porque agora a gente vai para... México. México, pan-americano, é, ela conseguiu a vaga, depois da medalha de ouro, ela conseguiu a vaga aí para o pan-americano já antecipada, né? Porque esse mês nós teremos uma seletiva para o pan-americano das vagas remanescentes, mas a nossa atleta já conseguiu aí garantir a vaga dela para o pan-americano no México. Quanto será o pan-americano, Yasmin? Será em agosto, nos dias, dos dias 22 a 27 de agosto. É isso aí. E, já aproveitando, né, a Yasmin tá à procura de pessoas que querem apoiar ela no esporte. Então, se você que tá vendo esse vídeo, se você tem uma empresa, se você quer ser um colaborador, se você não tem uma empresa e tal, mas você quer ajudar, apoiar, a ela, procura aí as minhas redes sociais, o QR Code dela tá aqui na tela, procura ela lá, né, ajuda, pode fazer um pix aí na conta dela que tá lá, é, a gente tá procurando apoio aí financeiro para que ela consiga aí, é, que a gente sabe que é muito difícil, foi uma coisa que a gente sempre fala, né, o esporte no Brasil é algo que é muito complicado, faltam leis de incentivo, faltam pessoas que fazem projetos e correm atrás de patrocínio, faltam pessoas e empresas que querem apoiar o esporte, isso é muito importante, né, vincular o nome da sua empresa com algo, assim, totalmente, que só vai beneficiar todo mundo, né, você consegue bater aí no imposto de renda, você tem o retorno de mídia social, de campeonatos que tem, sei lá, 500, 800 atletas, né, campeonato brasileiro reúne mais de mil atletas, às vezes, e aí você tem a sua marca aí exposta para o Brasil inteiro, agora de maneira internacional, né, até, e aí você tem esse retorno e tudo mais, e tem esse nome vinculado a uma causa nobre, né, vamos se falar, que é o esporte, que é dar perspectiva a um atleta com o potencial que a Yasmin tem, né, de apenas 13 anos, ela só tem 13 anos, ela tá começando a vida dela na parte de carreira esportiva, vamos se dizer, e a gente sabe, Yasmin, eu, pelo menos que convivo um pouco com você, a gente sabe o potencial que você tem, e os sonhos, né, que você, assim como todos os atletas que encaram o esporte como algo sério, tem, e o quanto a gente precisa de ajuda, né. E aí, fala como é que tá sendo a preparação agora para o PAN, qual a sua rotina de treino, você falou que tem uma rotina, né, intensa de treino, fora escola, é, quantos treinos você faz por semana, quantas horas, quais tipos de treino você faz, aonde você treina, quais são as pessoas que estão envolvidas aí nos seus treinamentos também? Bom, é, minha rotina, ela, ela, bem pesada, assim, e, tipo, é assim, ó, segunda-feira tem a escola, o inglês e o karatê lá na prefeitura, lá no centro, de terça tem o preparo físico no, no, no parque municipal, eu treino à noite na Trajano, de quarta-feira praticamente a mesma coisa de segunda, de quinta a mesma coisa de quinta, de terça, e sexta-feira o preparo com a Jé, e finalizando a semana, e sábado também tem o preparo com a Jé, de manhã. Eu pego ela dois dias seguintes. Exatamente. Aí, agora que entrou as férias, agora mudou um pouco. Agora tá de segunda e sexta o preparo, alguns treinos técnicos na semana, só que em casa, e alguns na Trajano. Agora não tá tão corrida quanto normalmente costuma ser, mas continua do mesmo jeito, sempre treinando em busca do, da, em busca da perfeição, porque ninguém é perfeito. É isso aí. É, tem que treinar muito, né, apesar das férias aí, é mais tempo pra treinar, até. Exatamente. É mais tempo pra treinar. E, por mais que, que, né, estamos em, em época de férias, é, a gente mantém o foco, né, no, no pan-americano. É, a gente tem. E quais são as suas perspectivas aí, você que é o seu primeiro pan-americano também, como que, o que que você tá sentindo aí, é, em ansiedade, você quer ver como é, sei lá, o país diferente, cultura diferente, pessoas que você nunca viu, de países diferentes, como é que, os adversários, como que você, o que que você tá esperando? Bom, eu imagino que seja um pouco mais difícil do que o sul-americano, que já me falaram, muitas, muitas pessoas já falaram que as americanas e as canadenses são muito boas, assim, então, deve, deve não, né, deve ser mais difícil que o sul-americano e agora eu não tô tão ansiosa, mas chegar na, na reta final ali. Na primeira semana de agosto, já, já tô no, no pique. É, ó, experiência própria, as mexicanas batem pesado, viu? Eu já lutei fã-americano, já, as mexicanas batem pesado, tá? É, mas o, o esporte, o cara tem si, ele cresceu muito na América do Sul, é, hoje já não tem nenhum, nenhum país que é, ah, fraco pra isso, é fraco pra aquilo, hoje, né, você tomou um sufoco lá com a Boliviana, a primeira luta, né, então, Bolívia nunca teve um, um atleta que você fala, nossa, esse aqui foi destaque no sul-americano, não tem, mas tá crescendo, né? E, e aí, agora a gente vai lidar com países, né, um pouco mais diferentes, né, Estados Unidos, Canadá, e que, e que na verdade também tá, tá crescendo bastante, os Estados Unidos há uns anos atrás não eram tão fortes, agora eles estão treinando, é, a parte de treinamento deles estão ficando cada vez mais fortes, até porque eles tiveram um representante, né, nas Olimpíadas, é, acho que no Catar, o Ariel, e a, uma japonesa, assim, ela é, é japonesa, só que é americana, e aí eu me fugi o nome dela agora, mas também é uma excelente atleta de Catar, é, e também tava, tava aí na, nas disputas de, de Jogos Olímpicos e tudo mais. Vamos fazer um bate-papo agora bem rápido, tá? Faço uma pergunta e você tenta responder rapidão com uma palavra, uma palavra ou uma frase, tá bom? Tá. Ok? Eu vou tentar. Beleza. Nossa. É, pensa aí. É, um ídolo. É, é Douglas Rose. Douglas Rose. É, um hobby. É, joga pole ou basquete. É, o tamanho dá certo. Pessoal não dá pra ver, mas ela é mais alta que eu, bem mais alta, aliás. É, deixa eu falar baixinho aqui. Vendo as fotos. É, comida preferida. Ah, é difícil. Eu tenho que falar em questão de atleta ou questão... Comida preferida. Ah, essa hora a nutricionista não ouve. Ah, por enquanto pizza e lanche. Pizza e lanche, ótimo. Beleza. É, vamos pensar comer ou dormir? O que que você prefere? Comer. Ah, então quando você tá com sono e com fome, você prefere comida? Com certeza. É, porque aqui tem que dormir de barriga cheia. Certo. Sempre assim. Sempre me falam isso, pelo menos. Dormir de barriga cheia, lógico, é óbvio. Então não tem que acordar a noite pra ir, né? Exatamente. É, acertar a geladeira. É, melhor por causa daquilo que, né? Aí, se você não comer antes de dormir, no meio da noite você vai comer lá e não vai fazer digestão. É, vai passar mal. Não vai passar mal. Catá preferida. Gojo shiho shiho ou unso? Ok. É, um sonho. Olimpíadas. Uma frustração. Não sei. É perder. Qualquer coisa. Odeio perder. É, um objetivo. Um sonho em Olimpíadas, mas e o objetivo? Objetivo próximo, objetivo próximo. Você é campeã pan-americana. É. Um, alguma coisa que você já conquistou, mas que não sonhava conquistar? Sul-americano. Nunca sonhei em conquistar um sul-americano? Não. Não? Eu achava que eu ia ficar entre o terceiro, o quarto, não achei que eu ia chegar aí. Nunca sei. Arrependimento. É, finais do paulista. Finais do paulista? Fiz muita coisa que não devia e acabei perdendo. Depois você conta um pouquinho. É. Uma mensagem para quem está começando. É. Foco, força e vá com Deus. Você chega longe. É isso aí. Fala um pouquinho só do paulista. Dentre o sul-americano e o pan-americano teve as finais do paulista. Que a Yasmin estava classificada já. Já estava classificada, mas... Ah, tinha... Se eu não me engano, tinha oito atletas na minha categoria de luta e treze na minha categoria de catar. Catar eu perdi de primeira. Já não sou muito fã de catar. Mas faz, né? Tira uma casquinha. É, mas fiz meu melhor lá. Eu achei que eu fui bem no catar, mas acabei perdendo. E na luta, eu acho que eu fiz muita coisa desnecessária. Eu não fiz o básico. Não fiz o básico, porque normalmente eu ganho só com o básico, que é o soco, né? Que é o guiaco e o kisame. Aí eu fugi um pouco do contexto, perdi o tempo de luta e acabei perdendo. Mas o sul-americano te deu uma vaga, né? É. E a vaga? Pan-americano? Além do pan-americano. Além do pan-americano, a gente deu uma vaga. Final do brasileiro, né? Final do brasileiro. Que aí não fui... Mesmo eu não passando nessa etapa, na luta... Pra falar a verdade, eu passei ainda. Fiquei entre os seis. Mesmo se eu não tivesse passado entre os seis, eu ainda estaria classificada pra final do brasileiro, que é a etapa mais importante, onde essas quatro etapas do paulista, mais a final do paulista, mais a zonal, não seria necessária pra mim. Mas eu fui pra pegar a experiência, que antes de eu ir pro sul-americano ou pra seletiva, eu teria que precisar de ir, por causa que eu não estaria classificada se eu não tivesse passado. A gente tem umas etapas a serem seguidas até chegar na final do brasileiro. Então, pra quem não conhece um pouco do cronograma, do calendário do karatê, nós temos algumas etapas paulistas, que a gente chama de etapa classificatória. Antigamente era conhecida como etapas regionais. Você ficou entre, acho que os oito primeiros, você ganha a vaga pra final do paulista. Você tem quatro, cinco etapas pra participar até chegar na final do paulista. Quando você chegar na final do paulista, você tem seis vagas pra serem disputadas, mais três vagas de ranqueamento, que são as pontuações que você pode fazer lutando as etapas classificatórias. Então, você lutou lá uma etapa, você ficou em primeira, você ganha X pontos. Você lutou outra, mesmo com a vaga, você quis lutar outra etapa. Aí você ganha mais tantos pontos. E aí, os nove primeiros do ranking, basicamente, os seis do paulista mais os três do ranking, ganham a vaga pro brasileiro zonal, que é a primeira etapa do brasileiro. Esse ano tem quatro zonais, se eu não me engano, e alguns já até aconteceram. Aí vai ter esse agora no mês de julho em Uberlândia, já daqui umas duas semanas, se eu não me engano. Duas, três semanas. Onde os atletas vão disputar quatro vagas, apenas, de cada categoria para a final do brasileiro. E assim, são quatro vagas dos atletas que estão disputando, não quatro vagas da seleção paulista, mais quatro, não. São os quatro primeiros colocados. Os quatro primeiros colocados de cada categoria vai pra final do brasileiro, que ainda tá o local a definir. E aí, caso alguém não consiga classificar na etapa do brasileiro, agora, em julho, a gente tem mais uma etapa em agosto, que é em Londrina. E aí, aqueles que não conseguiram classificar, se quiserem ir pra lá e tentar a classificação lá, aí são mais quatro vagas por categoria. Então, são quatro vagas aí, a gente tem mais ou menos umas 16 pessoas por categoria, tirando o pessoal que tem já a vaga garantida, né. E, então, a gente tem aí um longo ano ainda pela frente, né. Nós temos aí a próxima parada, o Pan-Americano. E nós temos também, depois, a final do brasileiro, né. Pode fazer. Siga treinando forte, Yasmin. Siga firme, nós estaremos acompanhando você, seus treinos, suas preparações. Mais uma vez, você que gostaria de ajudar uma atleta a conquistar o sonho de ir pro Sul-Americano e ganhar uma medalha de ouro aí pro nosso país. Inédita, aliás, a medalha Sul-Americana já é inédita pra cidade de Vinhedo. Nunca, nenhum atleta do Karatê teve a experiência nem de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Hoje nós temos não só você representando a Seleção Brasileira, como você sendo medalhista de um campeonato internacional. E aí outros atletas estão treinando também forte aí pra conseguir uma vaga pro Pan-Americano. E aí tá ajudando a Yasmin também a treinar, né. Porque um ajuda o outro a treinar, né, um treina, vai melhorando, aí o outro também quer. E aí fica aquela disputa, né, desde que seja uma disputa saudável, todo mundo sai ganhando. E a gente deseja uma ótima sorte na jornada, né. Não sorte, mas que você faça a sua sorte, né. Acho que a gente tem que fazer a nossa sorte correndo atrás, indo, treinando com foco, com dedicação, sempre dando 100%, o máximo que puder. E que consiga aí o que você precisa pra ir pro Pan-Americano. E que você faça um ótimo campeonato lá. A gente vai estar na torcida. Mandem aí nos comentários aí uma boa sorte pra Yasmin. Compartilha pro pessoal aí que você conhece. Vamos fazer uma campanha aí, Yasmin no Pan. E é isso aí. Yasmin, foi um prazer receber você aqui. Obrigada. No meu quadro. Manda a galera aí, ó, seguir o nosso quadro aí pra saber um pouco mais do Karatê aí. Segue aí, galera. Ativa o sininho de notificação. Deixa seu like. E acompanha aí os vídeos. É. Quem sabe aí a gente tem a Yasmin aqui daqui dois meses. Um mês e meio, dois meses. Dois meses. Com uma medalha do Pan-Americano. Beleza? Acompanha ela, tá? E a gente vai esperar você de volta aí em agosto, tá bom? Beleza. É isso aí. Galera, essa foi mais uma entrevista do quadro Karatecando. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a Yasmin. E a gente se vê no próximo quadro. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.